Fico puto da cara quando eu planejo alguma coisa e dá tudo errado. Seja bem-vindo, líder, aqui é o Júnior Souza e mais uma Sacada de Liderança. E hoje esse vídeo, ele tem como objetivo mostrar pra você o seguinte, líder, se você é líder, a sua agenda nunca vai ser rígida. Ela sempre vai estar flexível, ela sempre vai estar vulnerável a mudanças. Nesse exato momento, eu falei essa frase no começo do vídeo, é porque é exatamente o que eu tô sentindo. O dia passou, eu tinha muita coisa pra produzir e chegou o final do dia, deu um imprevisto na empresa, eu vou substituir um outro profissional agora num evento e eu não consegui concluir o que eu tinha que concluir. Faltou uma prioridade minha pra concluir. E o que eu tô fazendo agora? Eu tô vendo que até o exato momento que eu tomei a decisão de assumir logo a responsabilidade e fazer o que eu tenho que fazer, eu tava com os meus pensamentos começando a me sabotar. Pô, se passou o dia, eu não fiz isso, se eu tivesse feito isso, em vez disso. Quando eu começo a me sabotar, essa voz vai me deixando cada vez mais puto. Quando eu relembro rapidamente o seguinte, a minha agenda, ela não vai ser totalmente rígida. Ela precisa ser flexível. É por isso que o líder 360, ele se relaciona muito bem em todos os âmbitos da empresa, em todos os âmbitos da... em todas as áreas da sua vida. Ele precisa estar conectado com ele. Nesse exato momento onde eu tenho que tomar a decisão e assumir a responsabilidade e fazer acontecer o que a nossa empresa tá por trás pra fazer, eu preciso me desassociar da situação. Eu preciso ter uma visão de helicóptero. Como falam na... tem um assunto que a gente fala muito nos nossos treinamentos, que é a tripla percepção da realidade. E nesse exato momento eu uso a terceira percepção da realidade, que é a posição neutra. olhar o que exatamente tá acontecendo. Acontece que a nossa empresa hoje precisa estar em dois lugares ao mesmo tempo. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos separar. Um vai pra um lugar e o outro vai pra outro. E tá tudo bem. Como é que resolve isso? Puxa o que tem que fazer, a ferramenta que precisa usar. Um vai dar aula e o outro vai representar a empresa no mundo online. Perfeito. É isso que nós temos que fazer? É. E o que que tem por trás disso tudo? Temos filhos, somos casados e os nossos filhos estão de férias nessa semana. Ok, então um precisa fazer a logística de buscar filho, o outro precisa fazer a logística de arrumar as coisas na casa. Tudo isso num pequeno espaço de tempo, tudo isso com o melhor estado de humor, pensando que somos humanos, estamos vulneráveis a errar. E tudo bem. Eu passo, eu dou um passo adiante disso tudo. Com a visão de helicóptero, uma visão sistêmica disso tudo. Eu enxergo todos os ramos dessas coisas. É aula pra dar, vídeo pra preparar, filho pra buscar e casa pra cuidar. Visto o que tem que ser feito, delega-se o que tem que se fazer. E aí, executa da melhor maneira possível. Líder 360, regaça as mangas. Fica meio puto da cara, mas regaça as mangas e vai fazer. Realiza e tira aprendizados. Qual foi o aprendizado de hoje? Eu só delego coisas pra quem tá muito ocupado. Porque quem tá ocupado não vai dar uma desculpa, vai dar um jeito. Se inscreva aqui nesse canal, compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece. Aqui embaixo estão todas as minhas redes sociais. Vai lá no Facebook, vídeo novo, número 143. Compartilha com os líderes que, ultimamente, vêm dando uma desculpa pra você. Ou compartilha com a sua equipe, que talvez eles estejam dando alguma desculpa. E tem gente que dá uma desculpa, mas tem gente que dá um jeito e faz acontecer. Até amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais.